Cacanela, cacanela, dá! Ih! Nas telas, nas telas! Tá muito fraco, tá muito fraco! Ih! Tá muito fraco! Ih! Reguada! Ih! Vem! Isso! Isso! Bora, bora! Vamos para cima! Mola a cabeça! Mola a cabeça! Mola a cabeça! Mola a cabeça! Isso é vestige! Isso é peixe! Isso é peixe! Isso é peixe! Isso é peixe! Bora, bora, bora! Vai, Fred! Vai, Fred! Vai, Fred! Dá isso com força, Fred! Eee! Eee! Garaki, fip! Garaki! Garaki, papai! Garaki, papai! Garaki! Espera aí, para aí! Para aí! Para aí, que filme! Na monta, vai filmar? No, para mantido! Ah, tudo bem?